Vamos aqui para como vocês vão ver o melhor antivírus para Android. Vocês vão em Play Store e colocam em A, V, G. Pesquise. Eu não sei se vai ir porque meu roteador está muito lento a carregar. Vocês vão baixar este antivírus aqui. Antivírus Mobiles Secure. Depois de instalado pelo Play Store, que não vai abrir pois está muito lento, vocês vão aqui em Avast Mobiles Secure. Instalado ele, vem em Escaneamento, Escanear Programas e Cartão. Agora esperem o escaneamento para ver se há algum aplicativo malicioso. Leset UACD Controls. Viu aquele programa que apareceu? É para proteger o arquivo contra ataque UACD. Esperem. Nenhum problema encontrado. Seu dispositivo está protegido. É necessário, todo dispositivo Android, como é mais vulnerável, é necessário passar o antivírus todo dia. E eu recomendo este antivírus aqui. O meu antivírus é recomendável, eu recomendo para vocês. É o Avast Mobiles Secure. Instale e proteja seu dispositivo contra ataques maliciosos. Para proteger seu dispositivo, esse antivírus protege seu dispositivo contra ataques maliciosos. E para proteger seu dispositivo contra ataques USSD, é necessário este programa aqui. Acessário este programa aqui. Existe o SSD Control, compatível com todos os dispositivos Android. Baixe este programa para não ter hackers, não passar seu dispositivo para padrões de fábrica.